Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Collab Trends, um programa de entrevistas do Hub de Inovação Collab, que é do Banco Alpha. Aqui a gente conversa com fundadores e empreendedores, damos destaque a essa faceta importantíssima da sociedade, também falamos de transformação digital e sustentabilidade também. Hoje eu vou conversar com o Rafael Coelho, que é o CEO e fundador da Adiagro, olha que nome interessante, é uma empresa de tecnologia especializada em crédito agrícola e monitoramento de safras por satélite, formada em administração de empresas pelo INSPE e pela Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha. Rafael é também gestor de investimento pela CVM, foi trader de commodities na LDC em Geneve, na Suíça, Genebra, fundou a W7 Venture Capital, onde atuou como managing partner por seis anos, foi CEO da BB Store e de quebra fundou a Monkey Exchange, bem-vindo, fintech é uma fintech, né? A Monkey Exchange é uma fintech de recebíveis online. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Cláudio, pelo convite aqui, é um prazer. Muito bacana, impressionante o seu currículo, você é um cara super jovem e já demonstra aí um conhecimento espetacular. Hoje, as startups exigem um mercado acirrado, competitivo, muita experiência para abrir um negócio competitivo e eu queria começar por aí. Fala para a gente o que motivou o surgimento da Adagro, com certeza você aplicou todo esse repertório que você tem, o que a Adagro gera de valor para o cliente e seus diferenciais. Legal, Cláudio. Exatamente isso. Eu comecei, minha primeira empresa foi a Luiz Dreyfus, uma grande trading de commodities, uma das maiores exportadoras de commodities do mundo. Eu trabalhei especificamente com café naquela época, Cláudio. Como uma das coisas que eu era responsável na época, logo que eu voltei ao Brasil, foi justamente para fazer toda a parte do que a gente chama de, dentro da parte de trading research, acho que bastante toda a parte de análise de safras agrícolas, eu era responsável por uma área que coordenava, na época, 10 engenheiros agrônomos, que iam a campo justamente para coletar dados de campo das lavouras do Brasil, para conseguir dizer como é que estava a qualidade da lavoura e, com isso, identificar se tinha algum risco de quebra de safra ou coisa do gênero. Esses dados, eles vinham para São Paulo, eles eram, depois, novamente, de uma análise bastante completa, eles geravam inputs que eram utilizados para fazer o trading na mesa de trading de São Paulo. Então, basicamente, a gente usava, porque a gente conseguia entender, por exemplo, como é que estava o exemplo, a gente conseguia ver que, por exemplo, estava mostrando uma quebra de safra muito grande, então a gente ia lá, comprava café, estocava esse café, esperava que esse café fosse subir de valor, e aí, depois, a gente fazia exportação e coisa do gênero. Então, eu era responsável por essa parte de pesquisa, dentro da mesa de trading de café aqui de São Paulo, logo que eu voltei ao Brasil, quando eu voltei de Genebra, e isso foi um dos primeiros inputs que vieram justamente para o produto que a gente tem hoje na Adagro. Além disso, como você falou bem aí, antes da Adagro, eu fui fundador de uma startup, que é a Manc Exchange, que a gente tem ido super bem, e a Manc é uma empresa de desconto de recebíveis. Então, a Adagro, hoje, no papel inicial dela, ela faz um pouquinho dos dois. Então, basicamente, a gente utiliza imagens satélites para conseguir identificar safras agrícolas e conseguir calcular a produção agrícola, a produtividade, diferenciar as áreas agrícolas dentro de uma fazenda. Então, a gente consegue, por exemplo, a gente usa machine learning, então, absolutamente tudo dentro do nosso sistema utiliza a inteligência artificial, e a inteligência artificial é capaz de dizer exatamente o que está sendo plantado ali, por exemplo, a soja, milho, cana, quanto foi plantado, quando, a qualidade desse plantio, data de colheita, data de plantio e tudo mais. E aí, com isso, a gente consegue chegar num produtor rural e entregar para ele um crédito muito mais assertivo. Então, dizer para ele, legal, você é um produtor que planta X hectares de soja, historicamente, você tem um track record muito bom de soja, então, o seu crédito vai ser mais barato do que o seu vizinho, por exemplo, que era um produtor que a vida inteira mexeu com gado, ou, por exemplo, resolveu plantar soja a primeira vez. Então, o nosso objetivo inicial é trabalhar com essa parte de crédito bastante focado em dar um crédito muito mais realista para ele, muito mais assertivo, entregando um valor realmente para aquele produtor que precisa. Quer dizer, é interessante, pelo que eu entendi, veja se eu entendi bem, você deve ter aparelhinhos, digamos, na colheita, ou, eventualmente, um monitoramento por satélite, deve ser uma coisa visual, em que você consegue dizer se a colheita vai vingar, se vai bem, isso cria também uma relação de crédito, ou seja, há uma promessa de realização absolutamente, eventualmente, até indiscutível. Então, é mais ou menos isso, né? E aí você traz essa inteligência dessa análise física para o mercado financeiro. Essa é a conexão. Perfeitamente. É, na verdade, a gente não utiliza em momento algum sensores de campo, então a parte hardware não existe no nosso caso, 100% dos nossos dados vem através de imagem do satélite. E aqui tem um ponto importante, Claudio, porque quando você falou visual, não é visual. A gente tem essa cabeça, normalmente, que a imagem de satélite é bastante visual, porque a gente está acostumado a ver, por exemplo, o Google Earth, o Google Maps, e a gente tem algo visual. Aquilo é um satélite de altíssima resolução. São parcerias que o Google fez com algumas empresas, principalmente a Digital Globe, onde você enxerga, efetivamente, alguma coisa ali. Então, você enxerga a casa, o carro e tudo mais, né? Quando você lida com imagem de satélite, o que a gente chama de hiperspectral, são mais os satélites que usam diversos espectros de luz. Então, o que significa? Significa que o Sol bate, o Sol dos raios solares na planta, essa planta, ela reflete os raios solares para o satélite, e os sensores do satélite têm capacidade de coletar ranges, né? Ranges distintos de espectro de luz, que vão não só do famoso RGB, que é o que a gente consegue enxergar, que é o que a gente está falando aqui, que é o visual, mas também diversos outros ranges que não são visíveis ao olho humano. Então, quer dizer, ele não é visível, mas ele gera um dado, certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, o infravermelho, que é o mais clássico, a gente consegue falar com mais facilidade, e aí, com isso, a gente consegue calcular diversos dados da lavoura. Então, eu consigo dizer, por exemplo, o quanto que a lavoura está produzindo, por exemplo, se ela está fazendo a fotossíntese correta, se ela tem planta e não tem planta, a quantidade de água disponível na planta, a quantidade de clorofila sendo produzida, eu consigo calcular a temperatura do solo, a umidade do solo. Então, são diversas temperaturas do ambiente. Então, são diversos dados que eu consigo coletar, basicamente com esses sensores multispectrais. Então, na verdade, não é só visual, é muito mais do que visual. O satélite é muito mais complexo, ele é multispectral. Fantástico. Eu acho que seria até assim, além do visual, rigorosamente além do visual, com novos espectros e novas medidas, enfim, temperaturas, etc. Olha, isso tudo na mão de um cara como você, que trabalha, que viveu e vive o mercado financeiro e fez análises dessa questão, eu acho que deve ter sido a sopa no mel. E essa junção, Rafael, você já conhecia essas tecnologias? Porque uma outra, eu já queria puxar essa pergunta e dizer o seguinte, quer dizer, no fim, a Adiagro é uma plataforma que fornece informações para vários lados, quer dizer, junta as peças, os atores. Conta para a gente um pouco mais sobre isso. Exatamente, Claudio. A gente tem trabalhado bastante para criar o que o mercado chama de MSP, Multicided Platform, ou uma plataforma de multilados. Exatamente o que você falou. A gente tem uma capacidade de entregar produto para diversos atores da cadeia. Então, a gente começou, vou voltar até um pouquinho aqui, a gente começou entregando dados para o mercado como um todo. Então, basicamente, a gente nunca deu crédito antes do ano passado. A gente tinha diversos clientes que utilizavam o nosso dado para a tomada de decisão. Então, a gente tinha grandes bancos, que obviamente continuam sendo clientes nossos até hoje. O próprio Alco, um cliente nosso hoje. Mas também a gente tinha outros tipos de atores. Então, por exemplo, a gente tem até hoje a KPMG, que é o nosso cliente, a gente tem a Bayer, que é o nosso cliente, por exemplo, que utilizam nossos dados para a tomada de decisão da lavoura. E nesse caso, a gente é um provedor de dados. Então, a gente entrega o dado cru para alguns desses players e esses players tomavam a decisão. Então, eles analisavam, criavam, eles tinham uma área analítica dentro de casa e eles tomavam a decisão. O que a gente começou a fazer nos últimos anos? A gente começou, ao invés de a gente entregar o dado, a gente começou a querer entregar a informação mesmo. Então, a gente começou, a gente utiliza a Machine Learning, como eu comentei antes. E essa inteligência, ela tem capacidade hoje de pegar essa quantidade absurda de dados que são disponíveis hoje para a gente. Em tempo quase real, a gente brinca, porque a gente consegue ter dados hoje diários, ou a cada cinco dias, ou a cada oito dias, depende do satélite que a gente está usando. Depende da necessidade de cada cliente que a gente precisa hoje. para não gerar só os dados, mas gerar a informação mais mastigada. E aí foi quando a gente começou a perceber que existia um valor muito grande de entregar esses dados direto para a cadeia, inicialmente a cadeia financeira. E aí a gente começou a criar um produto que tivesse mais sentido. Então, a gente percebia que a cadeia financeira, o banco, ele precisava de dados do produtor rural para tomar a decisão. Em grande parte das vezes, ele não tinha esse dado, porque ele dependia do próprio produtor dar o dado para ele, a não ser que ele ficasse, a não ser que ele fosse, por exemplo, o Banco do Brasil, uma caixa econômica que está com o produtor há 20, 30 anos, e conhece o produtor, não pelo dado do produtor, mas pelo histórico de pagamento dele. E o banco novo que entrou nesse mercado não tinha essa capacidade. Então, a gente começou a perceber, ok, se eu entregar, a gente tem capacidade de buscar dados do passado. A gente tem imagens de satélite super antigas, então a gente consegue fazer uma criação de, basicamente, uma história inteira do produtor, dos últimos anos todos dele, dizendo exatamente o que ele fez ano a ano. E a gente começou a perceber que isso gerava muito mais valor para o mercado. Então, quando a gente começou a sair do mercado e entregar apenas dados, a gente começou a entregar esses produtos mais mastigados. E aí, para isso, a gente precisou, obviamente, criar dados de diversos lados. Então, a gente não entrega só dados para o mercado financeiro, mas a gente entrega para a cadeia de insumos, para a cadeia de logística, por exemplo. E o nosso cliente, ele pode ser o banco, mas ele pode ser o produtor rural também. Por isso que a gente é uma plataforma de muitos lados. A gente consegue entregar valor para diversos players da cadeia e juntar eles quando for necessário também. Fantástico. Se você pudesse fazer um resuminho aí dessa cadeia financeira, que eu imagino que é complexo, que etapas ou que atores, dizem que sequência está a cadeia financeira para o agro. Boa. Bom, primeiro a gente lembra que o passo um da aquisição do plantio, Claudio, é basicamente o crédito rural em si. Porque o produtor precisa pegar o crédito. A grande parte dos produtores brasileiros são alavancados. Se não me engano, hoje quase 80% do dinheiro usado em grãos hoje é de terceiros, ou seja, não é capital próprio. Então, a gente precisa... Como o produtor precisa desse dinheiro, o passo um para comprar insumo ou coisa do gênero, o passo um dele é sempre pegar o crédito. O produtor começa buscando o crédito. Depois que ele busca o crédito, ele vai atrás do insumo e por aí vai todos os papos da cadeia seguinte. Então, a gente começou falando o seguinte, pô, legal, eu sei que o produtor precisa desse crédito juntamente para pegar insumo. Então, por que eu não crio essa esteira inteira para a cadeia financeira? Então, o que a gente faz hoje? A gente chega num banco hoje, por exemplo, ou numa gestora de recursos, qualquer player que precise, que gostaria de financiar o produtor para alta. E a gente não é limitado a bancos, nesse caso. A gente pode trazer financiadores de diversos tipos hoje dentro da nossa cadeia. E a gente entrega a esteira para ele. Então, o passo um é basicamente, o produtor consegue, utilizando uma plataforma nossa, própria, ou uma plataforma White Label, que a gente entrega para alguns dos nossos parceiros. O produtor entra nessa plataforma, ele faz o cadastro básico dele, que é super simples. Ele só precisa, basicamente, se ele for um produtor com terra própria, ele só precisa do CPF. Simples assim. Se ele colocar o CPF dele, a gente já consegue gerar uma análise de crédito para ele em pouquíssimo tempo. E se ele for um produtor de áreas arrendadas, ele precisa mandar o CPF mais o contrário de arrendamento dele. E depois disso, a gente passa dentro de um processo do banco, a gente passa para uma esteira, onde a gente faz toda a checagem, primeiro, de SR, que são os dados do banco central dele, para conseguir entender o nível de alavancagem desse produtor e tudo. Depois a gente faz consulta a biros de créditos tradicionais. Depois a gente faz nosso processo interno, que é basicamente consulta, a gente consegue analisar a produtividade histórica desse produtor, o track record. A gente entrega, são oito scores que a gente entrega operacionais. Então, basicamente, track record, quer dizer, como é que é o histórico produtivo desse produtor, a produtividade dele histórica, como é que é o desvio padrão dentro da fazenda dele, como é que é o risco climático daquela região. Então, a gente entrega todos esses dados. E aí, por último, esse produtor vai ter lá, basicamente, um dado de saída, que é o risco dele e qual que é o máximo que esse produtor poderia pegar de crédito em hectares. Por exemplo, se ele tiver interesse em soja, em hectares de soja e depois a gente multiplica, obviamente, pelo preço de custeio da soja naquele momento específico. Isso vai dar o tamanho do crédito que ele poderia pegar no limite dele máximo em valor. E aí, obviamente, cada banco vai ter uma cabeça específica. Então, tem banco que gostaria de entregar, por exemplo, 80% da necessidade de crédito dele, tem banco que gostaria de entregar 50% e por aí vai. E aí, por último, ele basicamente recebe o crédito num wallet, numa carteira nossa, onde ele consegue usar esse dinheiro através de um, igualzinho, um cartão de crédito. Ele, basicamente, vai conseguir usar esse dinheiro em qualquer maquininha de cartão de crédito utilizando o nosso wallet em qualquer revenda agrícola do Brasil. Então, a gente trava o dinheiro para ser usado numa revenda agrícola para que a gente garanta que esse produtor possa, esteja comprando efetivamente o que ele precisa comprar, que é o insumo agrícola para o cliente. Sensacional, Rafael. Você está tornando isso tão acessível a tanto produtor, né? Muito interessante. A gente vai aqui para um primeiro intervalo, um rápido intervalo, aqui pelo Collab Trends. A gente volta daqui a pouquinho pela Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Collab Trends já está de volta. Hoje eu estou conversando com o Rafael Coelho, que está aqui ao meu lado, CEO e fundador da Adagro. Antes do intervalo, o Rafael deu uma aula para a gente sobre essa cadeia financeira do agro e como ele tem agregado tecnologia, aplicação de machine learning, inteligência artificial. A gente pode até falar um pouco sobre a parte de tecnologia nesse bloco, mas eu queria começar, Rafael, por uma questão que você me trouxe antes da gravação, que é uma simetria de informações entre os atores dessa cadeia. Explica mais para a gente do que se trata, né? Eu imagino que o produtor tem menos informação ou mais, o banco tem mais ou menos, enfim, deve ter um monte de coisa legal para você esclarecer para a gente. Boa. Claudio, exatamente isso. Os produtores, eles têm informações em grande parte das vezes bastante limitadas do mercado de crédito, por exemplo, entrando especialmente em um dos segmentos que a gente atua aqui, que é o crédito, como eu comentei. Acaba que ele tem uma informação bastante limitada. Então, por exemplo, ele não sabe quais são as taxas aplicadas, ele não sabe se ele tem, ele sabe a taxa própria, mas ele não sabe como é a taxa do mercado. Então, se aquela taxa que está sendo aplicada para ele é uma taxa justa, por exemplo, ou se o vizinho dele que está na mesma região, mesmo risco climático, tem uma taxa diferente. E, ao mesmo tempo, hoje, acaba que os bancos acabam criando um monopólio da informação. E não por não por alguma forma de deixar o produtor numa situação ruim. É muito mais como o mercado trabalha, porque, como eu comentei antes, o Banco do Brasil, hoje, ele tem grande parte do crédito dado hoje no agronegócio. Isso foi muito maior no passado, tem diminuído, obviamente, cada vez mais, mas ainda é bastante relevante. Pelo fato do Banco do Brasil ter boa parte do crédito rural hoje, ele acaba ficando com essa informação para ele. Então, o que significa? Significa que se eu sou um produtor e eu chegar no Banco Novo, por exemplo, vamos dar o exemplo dos Nelbanks, por exemplo, que não dão crédito rural ainda, mas, enfim, qualquer um desses Nelbanks. Se eu quiser pegar um crédito num Nelbank, por exemplo, o que o banco vai falar para mim? Ele vai falar, olha, fica comigo aqui pelo menos durante três anos para eu entender como é que você é, para eu te conhecer, para eu saber como é que é o seu histórico de pagamento. E no ano seguinte, depois de três anos, no ano seguinte, eu consigo te dar uma taxa de juros mais justa. No curto prazo, eu vou te dar uma taxa de risco, uma taxa de juros onde eu vou, na verdade, adicionar um prêmio de risco, justamente por eu não conhecer a informação, não ter essa informação da qualidade de produção que você tem. Então, isso gera bastante distorção no mercado. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do crédito, que o produtor acaba pegando taxas de juros mais baseadas nas médias regionais onde ele está atuando, mas na verdade isso acontece com outros mercados. Então, é muito comum, por exemplo, com seguros, que é um exemplo muito bom. O Brasil tem muito pouco seguro agrícola ainda por diversos motivos. Um deles é justamente pelo alto custo do seguro rural ainda. E ele é custoso justamente pela falta de informação. Quer dizer, acaba que os players não têm informação tão assertiva com relação à realidade daquele produtor que ele acaba colocando de novo um prêmio de risco para não tomar um risco absurdo justamente para mitigar esse risco dele e colocar um prêmio de risco no trabalho dele. Então, isso é extremamente comum nesse mercado como um todo. Então, você cria essa simetria que acaba criando bastante distorção dentro do mercado e, no final das contas, os preços acabam ficando... Eu costumo dizer, Claudio, que não é que o preço fica caro. o preço fica injusto. Porque, na prática, o que está acontecendo é que cada produtor não está sendo avaliado pela qualidade da produção dele e sim pela média regional que ele está. Então, quer dizer, é injusto. Porque, se o produtor não peça o produtor, na prática, talvez ele esteja numa situação melhor para ele, concorda? Porque ser avaliado pela média é melhor do que ser avaliado pela produção dele. Mas, se ele é um bom produtor, ele está perdendo dinheiro aqui. Ele está pagando mais caro. Por isso que essa simetria de informação gira, gera essa tinta de distorção que a gente está comentando. Perfeito. Veja, eu fui criado, sou mais velho que você há alguns anos, fui criado sabendo que o Brasil é um país sem informação, sem dado. A gente não tem tradição de registrar, de divulgar informações. E você está me trazendo uma sacada espetacular, isso gera custo. Você disse, olha, não, mas tem uma média, talvez seja mais injusto do que elevação do patamar de custo. Não eleva custo, porque, se a gente não estimula a competitividade para os melhores estabelecerem novos padrões, a gente estabelece o padrão da mediocridade, que é o médio. Então, de fato, tem um custo Brasil aí, pelo fato de nós não sermos um país que registra e usa informação. Muito interessante essa reflexão. É genérica, não é só para o agro. Então, muito legal. Eu queria aproveitar essa carona, você está mostrando um repertório interessante e tem uma trajetória muito estimulante. Acho que é legal que, se você concordar, compartilhar um pouco com o nosso público um pouco da sua trajetória. Cara jovem, mas já com uma jornada muito interessante. Acho que pode ser inspirador para os nossos ouvintes. Legal, Cláudio. Claro, com certeza. Eu comecei, como eu falei, eu venho de família de produtores rurais. Meus pais foram a vida inteira plantaram soja, meu avô plantava cana. E eu vim para São Paulo para fazer a faculdade, fiz administração de empresas no INSPER. Fiz parte da faculdade na Cali, em Madrid. E logo que eu me formei, eu queria muito trabalhar no mercado agrícola, mas eu nunca quis ser o... Eu nunca quis colocar a botina e ir para o campo. A minha ideia era um pouco diferente. Eu queria trabalhar no mercado financeiro do agronegócio. Então, acabei indo para a Dreyfus, uma trade super, super grande. Comecei como estagiário na Dreyfus, fiquei lá durante cinco anos. Fui expatriado pela Dreyfus, eu fui justamente na... Logo que comecei meu trainee, eu fui expatriado, eu trabalhava com café e fui para a Genebra justamente para aprender mais e começar a parte de trade research lá. Então, trabalhei diretamente com o diretor de trade research em Genebra. Logo que eu voltei ao Brasil, eu sempre tive vontade de trabalhar com venture capital. Eu sempre fui apaixonado por empresas... Capital privado, né? Sempre fui apaixonado por empreendedores, por empreendedorismo. Então, quando eu voltei ao Brasil, eu comecei um projeto de um fundo de venture capital. Eu e mais seis amigos. E aí, nós fundamos um fundo de venture capital. Foi bem no começo do venture capital no Brasil. Isso foi em 2010, a gente começou o projeto. Em 2012, ele foi lançado. Tinha o W7. Sete, justamente, em conta desses sete amigos que nós fundamos juntos esse fundo. A gente captou, na época, 150 milhões de reais através de diversos investidores. Um dos nossos amigos tinha fundado uma grande gestora de recursos no Brasil, uma das maiores hoje do Brasil. Tem, se não me engano, 25 bi sobre gestão hoje. E ele tinha contato com muitas pessoas, então ele fez o nosso processo de captação inteiro. E a gente investiu, na época, em 11 empresas. Uma das empresas foi justamente a BB Store. que eu acabei virando CEO durante um período de um pouco mais de um ano, que foi para fazer o processo de restituração da empresa. Então, vale mencionar também que durante meu período, logo depois da formação, eu fiz uma pós em restituração de empresas, em turnaround management pelo CMA. E aí eu fui fazer o processo de restituração da BB Store. Então, a empresa, na época, tinha 300 funcionários, faturava bastante. Eu fiquei, durante um ano, fazendo um processo de demissão, restituração. A gente fechou bastante o centro logístico, ajustando a empresa e entreguei a empresa um ano depois, praticamente no lucro. Ela dava bastante prejuízo na época que eu entrei. E aí, quando eu terminei, quando eu voltei para a W7, para o fundo, a gente tinha recém feito uma fusão com outro fundo. Ela virou, na época, a A5, que chama. A W7 se fundiu com a A5, virou A5. E depois, a A5 se fundiu com a Incid e virou a Kptl, ou Capital, que é um grande fundo hoje, um grande fundo de venture capital hoje do Brasil. eu saí, naquela época, logo depois que eu voltei da eBay Store, justamente eu e meu sócio, éramos dois que tocavam o dia a dia da W7, nós dois saímos para fundarmos a Manque, a Manque Exchange. Então, eu e o Bruno nos juntamos na época ao Gustavo e fundamos a Manque, que era uma empresa de desconto de recebíveis online. Então, a gente fazia todo o projeto de descontar os recebíveis no modelo de risco sacado. Foi uma sacada super bacana que a gente teve lá atrás, que fez a empresa crescer bastante, grandes clientes, é investida hoje em diversos fundos, inclusive fundos americanos. Então, acho que deu super certo a empresa. E depois de dois anos eu decidi sair, porque eu queria voltar para o mercado agro. Então, eu queria usar essa parte, esse conhecimento financeiro que eu tinha. Obviamente, a expertise de venture capital para mim contou muito também. E eu decidi que eu queria voltar para o mercado do agronegócio. Na época, eu me juntei com outro sócio. A gente começou um projeto mais focado no produtor rural, especificamente, menos focado nesse mercado B2B, que é onde a gente atua hoje. E em 2019, a gente fez uma cisão. Meu sócio ficou com a parte de produtor rural, eu fui para a parte de B2B. A gente recebeu, a gente vendeu parte da empresa na época para o BTG Pactual, lá atrás, em 2019. A gente já tinha investimentos da SP Ventures, um dos maiores fundos de venture capital da América Latina, focado em agronegócio. E aí, em 2019, a gente começou efetivamente a focar nisso. Aí eu trouxe, quando a gente fez a cisão, eu trouxe outro sócio para dentro do jogo, que eram mais focados em machine learning, inteligência artificial, justamente para me ajudar a criar esse projeto, que eu acreditava muito, eu acreditava que inteligência artificial iria mudar completamente o jogo dentro do agronegócio. E na prática muda, tá? Claudio, eu acho que é um ponto muito importante que o agronegócio, o agronegócio não, desculpa, a inteligência artificial, ela tem uma capacidade de democratizar a inteligência. Basicamente isso, tá? Antigamente, imagina que eu precisava ter um PHD do meu lado, sentado do meu lado, ainda é necessário, mas eu digo, mas antigamente eu precisava ter um PHD, pagar muito caro para eu conseguir gerar qualquer coisa. O Machiliani veio para falar o seguinte, olha, se você tem dado suficiente, eu consigo, obviamente, tempo e dado suficiente, eu consigo criar um modelo que seja tão bom quanto se você tivesse uma mente brilhante sentada do seu lado. Esses são modelos de alto ML, a gente não usa modelos de alto ML, então estou só dando o exemplo para mostrar como a inteligência artificial tem a capacidade de criar coisas monstruosas, e a gente decidiu, nós sim temos esse PHD dentro de casa, e desenvolvemos nossos próximos modelos. Então, desde 2019, a gente vem contratando bastante gente, nós temos hoje 45 pessoas na empresa, onde a gente tem uma área super grande de Machiliani, então são pessoas que criam, toda a nossa inteligência hoje é criada dentro de casa, então a gente tem um, que a gente costuma falar que toda a infra de Machiliani é criada dentro de casa, a parte mais difícil do Machiliani é a arquitetura, e a gente faz a arquitetura dentro de casa, então a gente não usa arquiteturas terceiras ou prontas por aí. E aí a gente começou esse projeto, desde 2019 a gente vem crescendo, e aí mais recentemente a gente entrou no mercado financeiro, como eu comentei antes, isso é simplesmente a parte, é o pedacinho do iceberg que a gente quer evoluir muito, muito mesmo, a gente está falando de crédito, mas a gente quer entrar em diversas outras áreas, o nosso objetivo é que o produtor rural ele veja a gente como uma plataforma, o que a gente tem chamado de sistema operacional do agronegócio, a gente quer que ele entenda a gente como sistema operacional, ele vai conseguir entrar na nossa plataforma, ele vai conseguir ter uma quantidade muito grande de dados, uma quantidade muito grande de produtos que vão auxiliar ele da compra da semente até a venda do grão pós-colheita, então o nosso objetivo é que o produtor possa ter sempre na cadeia dele, mapeada, ele possa usar os nossos dados ou usar os nossos produtos para auxiliar ele em absolutamente tudo que tem ele dentro, e cada vez mais ele reduz os custos dele, deixa os custos que hoje são extremamente variáveis, extremamente dependentes de dólares e tudo mais, cada vez mais fixos, onde quando ele plantar, ou quando ele chegar para comprar o insumo dele, ele já sabe exatamente quanto que ele vai ter de rentabilidade na lavoura dele no final da colheita, esse é o nosso objetivo para 2026, a gente não é louco também para achar que a gente vai fazer tudo isso em um ano, a gente tem uma cabeça super pé no chão e a gente sabe que a gente precisa levar bastante tempo para isso. E aí, só para finalizar, eu acabei, opa, desculpa, só para finalizar, eu acabei virando, quando eu saí da W7, acabei virando investidor também de algumas empresas, então hoje eu tenho algumas empresas que eu virei investidor, de algumas startups, então eu tenho aí hoje três investimentos que eu fiz na pessoa física e hoje eu sou também professor da Linc, School of Business, que é uma, os principais, na verdade, é a primeira universidade do Brasil focada em empreendedorismo, foi o primeiro pessoal que criou uma faculdade super inteligente, todos os professores são empreendedores, então é super bacana e aí eu virei professor lá esse ano também, mais recentemente. Muito legal, você acabou trazendo com as suas reflexões sobre essa fantástica jornada, uma visão de futuro também, que tem muito a ver com o nosso programa que se chama Trends, então você já está apontando aí para uma tendência muito importante do mercado que é o uso intensivo de dados, como é aquela velha história meio mastigada já, dados é o novo petróleo, acho que dado para o Brasil é o novo agro, então parabéns Rafael pela sua trajetória, muito obrigado pela sua participação no programa, casa aberta para você aqui no Alfa. Claudio, obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer falar um pouquinho da empresa aqui, da minha história aqui e da mesma forma aqui, fico super feliz e adoro falar com pessoas, então sempre disponível para o que for necessário aqui, obrigado mesmo pelo convite, é uma honra para mim falar com vocês aí, um banco que eu admiro tanto e conheço vocês aí há muitos anos, uma relação super próxima, obrigado mesmo, Claudio. Chegamos ao final de mais um Collab Trends, hoje eu conversei com o Rafael Coelho, que é CEO e fundador da Adiagro, um papo interessantíssimo, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, você já sabe, se inscreva nos nossos canais do Alfa, no YouTube, no Spotify, dê o seu like se você gostou e nos acompanhe aqui na Rede Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Tchau. 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 Tchau.